Na fila, muitos idosos, crianças e policiais militares, todos garantindo a proteção contra a gripe A através da vacina. Eu estou viajando para o Líbano, então tinha que tomar vacina. Muito importante, muito importante, principalmente na nossa idade. O movimento mais intenso desta semana reflete poucos, quase 40 dias de campanha. Este ano, a procura pela vacina na rede pública está sendo bem menor que no ano passado, o que preocupa a Secretaria de Saúde. Entre os grupos prioritários, apenas os idosos atingiram a meta de 90% de pessoas vacinadas. Entre as crianças de 6 meses a menos de 5 anos de idade, o índice de vacinação está em 66%. E os índices mais baixos são dos professores, 41%, e de portadores de doenças crônicas, 43%. Nossa preocupação é para o ano que vem, porque se as pessoas que têm direito não se vacinarem esse ano, no ano que vem nós temos um risco de ter uma epidemia com várias mortes, a exemplo do que aconteceu no ano passado. Até agora foram aplicadas mais de 294 mil doses da vacina em Goiânia, uma cobertura de 65%. Seis casos da doença foram confirmados e duas pessoas morreram. Entre as mortes registradas este ano na capital, estão duas pessoas que faziam parte dos grupos prioritários. Um homem de 53 anos de idade, que era obeso, e uma senhora de 81 anos. Eles morreram no mês de maio e não tinham recebido a vacina. Segundo a gerente de imunização da prefeitura, duas vidas que poderiam ter sido salvas com a dose da vacina. A vacina começou no dia 10 de abril, então se tivessem sido vacinadas, provavelmente teria chance de sobrevida. Fernanda vai para casa tranquila depois de proteger o filho Klaus. E ele nem chorou com a agulhada. Faz toda a diferença, né? Tem que proteger. Está sempre seguro. E volta para casa mais aliviada? Como é que volta para casa? É, a segunda dose agora está garantida. Imune.